O ritmo do amor Ha, ha, ha É rola de ouro Quem saiu não quer voltar O que vale é ser livre depois Saí por aí Sem saber quem vai encontrar Que sem asas pra voar O amor é coisa boba Primeiro tem a linha do destino Seguindo os olhos e a pele arrepiar Depois vem a malícia, vem a música Que toca sem tocar Só se vai dar pra perceber O ritmo do amor Ha, ha Ha, ha, ha Só se vai dar pra ouvir bater O ritmo do amor Ha, ha Seu corpo acompanha O meu corpo sem saber O que é velho, o que é novo, gostoso Tô vendo no ar Sempre no mesmo lugar Nunca é tarde pra entender Quando o clima é perfeito Primeiro tem o risco do perfume Há poucos detes brancos E o gosto ao provar Assim que dividir, então, multiplicar Com a fúria do mar Só se vai dar pra perceber O ritmo do amor Ha, ha Ha, ha O ritmo do amor Só se vai dar pra ouvir bater Oh, ah, ha O ritmo do amor Oh, ah, ha Só assim vai dar pra ouvir bater Só se vai dar pra ouvir bater Ha, ha, ha O ritmo do amor Ha, ha Só assim vai dar pra eu viver assim Só assim vai dar pra eu viver assim Só assim vai dar pra eu viver assim